Beleza aqui o Felipe Olha galera Vocês estão vendo que meu irmão Ele ganhou o Darwin naquele Né? Naquele Hoje, quer dizer hoje né Porque a gente tem um vídeo hoje e vai fazer de novo Porque eu to meio que atrasado Não tem hoje né Que ele ganhou o Darwin né Só que a gente não tem muita sorte Vou mostrar a vocês aqui O treco De ganhar um lendário aqui Aqui, o meu ta mais alto do que o dele Completamente né Olha, Brawler lendário Aqui, é isso daqui ó Eu quero ganhar um Brawler lendário mano Brawler mítico Aqui ó Brawler épico Aqui Brawler super raro Brawler raro É galera Eu ganho um Brawler raro hoje Que foi o meu primo né E nem Deixa eu chamar ele aqui Olha aí Vamos lá Isso aí Mas tem nada não Vamos lá Um negócio de dupla Eu queria ganhar um lendário galera Poxa Tantas pessoas Ganham lendário Eu não nasci pra jogar esse jogo Mas eu quero ganhar um lendário Mas eu quero ganhar um lendário Não vou desistir não Então vamos lá Não desista do seu sonho galera Então vamos lá Já peguei um escort aqui Vou pegar um negócio aqui Ai meu pai Selecionou Vou ficar no monte aqui Ele pensa que eu tô com um pouco de vida ainda Eu não vou tretar com a Shelly né Porque não pode tretar com a Shelly desse jeito Ah já tá com o super Vou sair daqui E pra outro canto Não vai me perceber não Fica aqui Ah não Ele não pensa que eu tô com um pouco Se eu der um dano Os caras já tá com o super Já dá o super Se esse cara pegar o super Eu vou ficar ferrado aqui Galera Vocês sabem Como o coach pega o super Nós fica ferrado Vocês sabem disso E foi a Shelly Meu irmão Nossa vai 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 mano Uh Isso Peguei Peguei Que sursa ingreta Nossa Que bom Eu quero subir isso aqui E aí mano Eu vou testar Bom não Testar pra não Eu queria ganhar o morto O lendário Só isso Eu vou ficar muito feliz Se eu ganhasse o lendário Eu não ia pegar Mais nada E se fosse o morto Se eu pegasse o morto Eu também não queria ganhar o lendário Não é porque eu já peguei o meu branco Vou pegar o pequeno Corvo Linho Linho É um personagem não é boa, mas bronca é boa também desbloquear brawler nas caixas brawler nossa, mano não sou sortudo percebi hoje só um pouco mas não sei bolsas 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 volde o primo falta mais sei lá falta mais sei lá não soube isso aqui eu não gosto muito de ir com a Nita as vezes eu passo vergonha de ir com a Nita Vou testar só o bom um pouco Vamos ver o especial dele aqui O bom é porque ele solta uma flecha Se ele não soltasse ele estava ferrado Mas pelo menos vai bater Bater ali Já pegar isso aqui Pegar isso aqui Bater uma flecha Aqui dá mais Deixa eu encher isso aqui Ah não dá pra encher Tumor No cu Desculpa aí galera Ai meu Deus Meu pai amado Ui Ui Tumor Tumor Tumor